Pra vocês! Eles já fizeram um grandissíssimo favor de banir esse One. E eu sinto que, não o banimento de One em si, mas você banir de primeiro, né? Você já mostra que nem tem dúvidas pra Pain. Nem no 1, nem no 2 a gente teria que ter essa dúvida. E acaba que facilitam muito tanto a nossa calma no draft, como dão esse ban pra gente. E a Liquid também segue a linha de todos os outros times contra a Pain de tirar esse Lucien. Vamos ver se eles vão tirar o Jax também. É que todo mundo tava banindo, né? Contra a Pain. Veio agora o Scanner. Eu acho que facilita pra Pain agora, banir uma Sejuani, viu? O que eu não gostaria de ver é um mal cai pra gente. Eu queria um caçador um pouquinho mais rápido. Eu até destaquei que a derrota que a gente teve pra G2 foram com muitas ameaças no mapa. A Gen G pra mim também jogou assim. Dano na selva, dano no topo. E todo mundo sempre incomodando muito na questão de dano. Saindo um pouco da questão de scaling, de smolder, de linha de frente, de farmar, de colocar mal cai, enar. Que são coisas de conforto pra Pain, mas que a gente pode se adaptar. Veio aí o Jax pra o first pick da Liquid na mão do Impact. Aqui a Liquid, na minha visão, ajudou muito no draft. Porque quando você tem que tirar Ziggs e Seju, como a gente tava falando, falta banimento. E a gente tá vivendo um momento onde o Scanner e o Oriental muito fortes. Eu achei que ia passar e ia ser first pick deles. Mas eles tiraram dois campeões que tão muito, muito, muito poderosos. Então realmente é uma grande ajuda, mas eles vêm de Jax de first pick. É, eles usam esse first pick como quase que um quarto banimento, né? Pra tirar o Jax do Wiser, que vem sendo um pick tão forte. E que todos os outros times aqui na fase suíça realmente tomaram esse cuidado. Aqui eu acho que é um fator interessante que, apesar de ser uma estratégia boa, eu ia falar isso, cara. A gente teve dois dias de treino. Por que não agora começar a jogar com o Nock, com o Kong? Coisas que tão crescendo muito de prioridade nesse Mundial. Saindo um pouco dessa linha de Mal Kai, Sejuani, Scanner, né? E se vocês viram ali o dado atual do Nock no Mundial. Sete vitórias, apenas uma derrota. Um campeão que está visivelmente crescendo de prioridade. Até porque o Jim Piquedo falou numa entrevista ali que a gente acompanhou durante a semana sobre assiste o Chove e copia o que ele está jogando. Exatamente. E a G&G jogou com isso, cara. A G&G jogou a Aurora, Nock e a Yari os três jogos contra qualquer coisa que veio do time adversário. Venceu a série, já se classificou pra próxima fase. E assim, ganharam do atual campeão da LCK, pra não esquecer quem que era o adversário deles e tudo mais. Mas assim, é bom ficar de olho nos principais times, talvez a gente não teve muitos treinos contra a G&G. Não acho que era o esperado treinar contra a G&G. Então tem que ver o que os caras estão jogando no stage e jogar também. E gente, a gente sabe que o Nock do Kaká é forte. Oriana do Jim Piquedo, vamos pra cima deles. Kai'Sa Rell é a bot lane, então, da equipe da Liquid. Mas aqui já estava bem telegrafado também que a ideia era essa, né? Se a Liquid não pegasse Oriana nessa rotação deles, ia ter uma devolução aqui de Oriana Nocturne. Tá sempre aparecendo também aquele Ari Nocturne, mas com a Ori aberta, não sei por que não pegar. E eles vão cravar, tá aí? É uma dupla muito forte. E que no Brasil, a gente já tá acostumado, não é nada muito novo, não. É, a gente tá bem acostumado. Eu sinto que esse era o plano lá já logo desde cara, né? De vir com a Soriana. Tinha a linha da Ari no mid também, como foi junto com a... Que a G&G fez, né? É. Basicamente, mas eu sinto aqui, Jess, que talvez fugir dessa linha de picar o mid ali e ir pra um AD Carry que punisse a Kai'Sa faria mais sentido. Porque a Kai'Sa vai poder fazer zonias. A Kai'Sa vai ter essa opção de kaitar e lutar pra sair um pouco dessa entrada do Nocturne e da Oriana. Então, talvez aqui a gente tenha um hard commit muito além do necessário. Talvez fugir da linha da Oriana e ir pra um AD Carry pra punir a Kai'Sa antes de pegar a Oriana ou uma Ari, possivelmente. A gente colocou um tempo aí na nossa partida, o nosso tempo vem antes do deles. Sim. Então, talvez isso incomode a gente durante o jogo. A gente vai estar vendo ali aos 20, 25 minutos, a gente vai ter que estar com uma vantagem já um pouquinho mais legal. Isso pode deixar a PEN um pouco mais afobada também em querer criar jogadas nesse período da partida. E a Liquid naturalmente vai tentar se defender porque eles também fazem essa leitura da PEN. Entretanto, pra segunda rotação agora de banimentos, a gente tem Nico e a gente tem também o Mal Kai banidos, as funções que eles ainda não escolheram. E são poucos banimentos de atiradores, porque agora tira a Kalista ali por parte da Liquid, já tiraram o Lucien, deve vir mais um ban de ADC. E eu não acho que o nosso leque tá muito prejudicado na escolha do Titã, Zaya. Olha, pra mim, mais um ban que até ajuda a gente, porque eu não queria ver a Zaya. Eu não queria ver o Iona no jogo, não queria ver a Zaya pro Titã. E é isso, vamos ver agora qual que vai ser a nossa escolha. Tem um DIN aberto, pode sofrer bastante punição no começo do jogo, mas vamos ver a escolha da PEN. Última vez agora essa rotação aqui pra equipe, na verdade a penúltima vez, né? Porque o Let's Pick vem da PEN Gaming, então vamos ver se eles vão deixar a escolha final pra suporte ou pra atirador. Aquele que seja pra suporte, né? O Titã deve cravar logo agora esse EZ, como a gente tinha comentado anteriormente. E vai ficar pro Cury ainda decidir o que é que ele vai trazer. E tá na hora, então, da Liquid fechar a composição. É, esse EZ adiciona um fator range aqui um pouco pra nossa composição. Acho importante de ter algumas outras avenidas pra jogar um mid-late game. Porque se ficar nesse hard commit e toda hora tem que ser o Nokia Oriana, eventualmente, né? Como você bem pontuou, Jess, a gente tem esse tempo de validade. Que vai ser as ônhas da Kais, o terceiro ou quarto NN dela. Não, ou onde? Pode ser que venha um Xin Zhao, alguma coisa pra tentar forçar o early game, mas não tem a Nico pra acompanhar, né? Ari vai, então, possivelmente vai ser essa opção da Team Liquid. Não, cara, é porque, assim, eu não quero também que seja muito fácil. Ah, pelo amor de Deus. Ah, muito fácil, assim, o cara pegar um Xin Zhao. Leona Jungle. Tá perdido, pô, Xin Zhao. Eu acho que vai ser a Ari mesmo, mas é o esperado contra a Oriana. Volto a falar, o Apa, ele tem um pouquinho essa característica, assim, de magos de controle, de jogar um pouquinho mais pro Control Mage. Ele joga de Ari. O Skik já me antecipou aqui que não é uma campeã boa dele. Os campeões bons são outros, é mais ali, realmente, no Ziggs. Topzinha, por favor. Eu ia falar, porque, assim, o Kuri, ele não jogou com coisas muito tradicionais, não, nesse Mundial, viu? Uma pop é bom. É, eu gosto do Bardo. O Bardo do Kuri também é legal, mas... Eu gosto, eu gosto. O Bardo é All Star, gente. Ah, vai pro Prime, né? O Bardo é All Star aqui, tá Prime, Prime, Prime. Vai pro Prime, cara. Isso aqui é uma composição cara do CBLOL. Tá bem carinha de CBLOL, bem acostumado com o que a gente joga. Esses jogadores aí todos têm esses campeões um bilhão de vezes na carreira. Então, eu gosto do que eu vejo aqui pra gente, tá? Ó, a área do APA tem 20 jogos, 50% de vitória. Pra um campeão que é o seu terceiro mais jogador da carreira, é um rate baixo. Você compara com o Ziggs. São 33 jogos, 69,7% de vitória. Quase 70% de vitórias com o Ziggs. O Skit falou que ele é bom de Thalia também. E que a área não é muito legal. Que ele não é muito bom jogando side. Pra cima deles, pô. Não tem muito medo dessa Liquid, não. Aqui, mas assim, é um draft forte também, tá? Independente de qualquer coisa. O draft do CBLOL da PEN tá ótimo. Mas esse draft da Liquid também é um draft que a gente precisa tomar bastante cuidado. Tem iniciações relativamente fáceis de se encaixar. Rail vai com saque enterrada. Pra conseguir pegar alguns alvos daqui. Vai ter que tomar bastante cuidado pra usar a translocação no momento certo. Titãzada não pode dar aquela empolgada de ficar usando sempre pra frente. É, tem que tomar bastante cuidado. Eu acho que, mecanicamente, vai ser importante pro Titã. Mas eu acho que, especialmente, a entrada pro mid late game. Aqui, a PENs colocou numa situação que o early vai totalmente depender de como virão esses combos de Nokia e Oriana, né? Essa entradinha do early pro mid. E da lane phase do wiser, caso, né? Não ocorra um swap. Possivelmente, a Team Liquid vai buscar esse swap pra sair um pouco da lane phase ruim. Tanto no bot como no top. Mas, se isso não acontecer, é wiser no early game. E é jinkedo e carioca no mid game. Até, sim, o Titã realmente conseguir seus três itens e conseguir dar um pouquinho mais de dano com o seu range. É isso, meus amigos. Então, vem com a gente. Série melhor de três. Jogo entre Liquid e PENGAME. Não existe mais perder. Uma derrota na série elimina um desses dois times do Mundial. E quem vencer passa pra mais uma série de confrontos. Então, vem com a gente, porque... Tá... Valendo! É a série decisiva aqui pro CBLOL, pra PEN. Em termos de ranking aí, o Global Power Rank tem uma disparidade grande. Pouquinho, pouquinho. Pô, mas esse 16 é meio falso aí, pô. Valorizaram, né? Eles foram bem internacionalmente, teoricamente, né? E regionalmente também, muito ao longo dos anos. Mas também não acho que é tudo isso. Número 16 pra número 50? Não, vamos lá. Se é 16, nós é uns 20 ali, pô. Não, calma. A gente 20 também já é demais, mas 16 também é muito. A gente também é 16. Ué, tem 16 times no Mundial. A gente tá lá. Exato. E são os top 16. Não, a gente é top 16. E eles estão 17. Ganhamos. Isso aí, é nosso. Acabou, fechou. É isso aí. CBLOL é o melhor do QNA, já sempre soubemos. Vamos agora dar uma olhada nesse início de jogo, mas enquanto tá todo mundo paradinho por aí, o Sarkão está aqui pra dar aulas mais uma vez. Então, tá que chola. Manda pra gente aí, Takas. Isso aí, chefe. Tô agora com o Sarkis. Sarkis, o porquê de não banir essa área e vai no 4-5? Parecia bem provável. A gente tem o Moriano que não tem muita mobilidade pra sair desse combo. Me fala um panorama geral aqui desse jogo. Cara, a decisão do 4-5 foi o que a gente achou que ele estaria tão confortável quanto o de Niko e a gente achou que Niko talvez seria um pouco mais problemático com o que eles já tinham. E a gente sabia que o conforto do Omt é muito mais de Jungler's Tanks do que o próprio Bruiser. Então, foi mais uma escolha baseada no conforto deles que a gente sabe. E o panorama, acho que, tipo, é um jogo bem 50-50. Acho que se a gente jogar bem, tem tudo pra gente ganhar. Left e Yves, na sua opinião, Sarkis. Na minha opinião, Yves. Beleza, chefe. De volta com você. Aqui na Opinão do Sarkão, tá tudo de igual pra igual. A Liquid arregou. Um, um, arregou. Veio pra inversão de lane. É, mas foi uma inversão de lane aqui que o Impact achou um ângulo interessante. Ele acabou que... Nossa, que leitura boa dele, cara. A Pain assume que ele não tá no bot. E ele vai chegar por trás aqui do Titã e tá pegando toda XP. Basicamente, tá tranquilo, muito tranquilo em termos de lane em phase. O Titã gastou e vai ter que perder, talvez, o flash aqui. Ele translocou. Vai ter que perder o flash. Avança. Muito boa a leitura da Liquid, cara. Impact safado, desgraçado. Logo início do jogo. É, a Liquid fez uma adaptação interessante, né? A gente tá vendo um novo swap acontecendo, que é do top. Ficar com a D e depois o suporte pra lane do meio. Nesse jogo, o suporte ficar no mid não é tão interessante, porque são dois rangers aí, né? Geralmente isso acontece quando tem um Yoni, alguma coisa que tem pouco alcance no mid. Mas a Pain poderia ter tido essa leitura de que ia rolar um swap, cara. Eu acho que aqui no pré-jogo, como eu comentei, está numa desvantagem, teoricamente, no bot, né? O Eze e o Alistar eventualmente no nível 3 vão começar a pressionar. O Nara vai colocar muita pressão em cima do Jax. O que tá acontecendo aqui, Mussana? É, o Jinkered tá batendo. O Jinkered tá almoçando o APA aqui, cara. Que é isso? A gente veio pela primeira vez pra câmera pro meio aqui e o APA já perdeu mais da metade da vida. Uma pressão monstruosa do Jinkered aí, usando toda a movimentação, todo o controle diária que tem a Soriana, mas tem que tomar muito cuidado. O que aconteceu com a XP ali? Que o Jinkered tá nível 3 ainda e o APA pegou 4 tão na frente. O Zeno tá com... O cara aqui chegou atrasado. Alguém dividiu o XP com o Jinkered, será? Eu acho que rolou alguma divisão do XP. É opacido. Entrada agora da equipe da PEN. Conseguem jogar pra trás do Impact. Eliminação pode chegar. A pressão tá dobra acima dele. Ele gasta um ótimo flash. O único caminho que ele tinha, ele escolheu. Faltou muito pouco pra chegar ao fear do Kaká. Uma bela tentativa do time da PEN. A Wii ficou péssima pro time da Team Liquid. Mas a PEN vai puxar porque eles sabem do teleporte disponível ali no Impact que vai voltar. O Wiser, no outro lado do mapa também, ele coletou bastante XP, cara. Não teve ameaça de dive nele. Então a gente não tá olhando a câmera, não foi ali pra parte de cima. Mas o Wiser é nível 4, bem de CS, bem XP e bem de HP. O que eles estão querendo agora? Indo pra cima do Kuri. Dá a cabeçada pra longe do Impact. Quiseram trocar um pouco de dano pra cima do Kuri por ali, mas ele conseguiu sair. Ainda tem um contra-ataque. Impact o tempo inteiro tá tentando deixar a vida prejudicada, evitar o retorno da base da PEN. Tá tentando fazer com que a Wave volte a ficar favorável. Pô, eles estão muito emocionados, eu achei. Sabe por quê? Porque agora a gente tá jogando aqui um joguinho normal, que o top lane dos caras é uma Kaisa e o bot é Rell e Jax. É isso. A inversão da Liquid virou isso. Não tem mais aspas inversão aqui. Eles colocaram a DC pra jogar top e o top pra jogar bot. Porque o Wiser tá farmando com tranquilidade também contra a Kaisa. A dificuldade foi o comecinho. Comparo ali, tenta fazer um X, né? 38 a 23. Só que ele teve o comecinho um pouquinho mais de pressão. E ao mesmo tempo, o Wiser, ele é um NAR, um perdeu nem flash. Tá jogando tranquilo esse topo. Eu vou falar o seguinte. Não era... Peraí, o gank no Jinkedo. Jinkedo vai ter perreio o flash aqui, hein? Exatamente o que ele faz. Ele já gasta o flash na mesma hora ali que ele vê. E é de novo isso. Essas movimentações laterais da Liquid estão chegando e tirando muito recurso da gente. É, eu sinto que o Jinkedo deu uma dormida aqui. A gente tinha uma boa sentinela na real, controlando ambos o top side e o bot side ali, né? As saídas do rio, teoricamente. As entradas do rio. E o Jinkedo acaba tendo que perder o flash. Pode custar caro, especialmente porque daqui a pouco vai vir o nível 6 da Ary. E eu acho que nesse assunto do swap, Jax, também quem saiu muito bem foi o Wiser. Mas o Titã saiu um pouquinho atrás, teoricamente, em termos de farm. Vai recuperar, conseguiu sua gota. Então tá tudo tranquilo pro time da Pen agora, que se movimenta pra fazer essas vastilarvas. Ninguém tem ultimate ainda. É que aquilo, a Liquid teve uma invenção, né? Uma ideia nova nessa inversão, que foi colocar o Jax lá avançado. Conseguiu tirar o flash do Titã por isso. O... Vamos pra cima agora o Kui. Não conecta tudo que precisava. Vem o dano agora. A Realty tenta encaixar na sequência. Acaba sendo jogada pra cima. O time mate da Oriana. O Kui acabou tirando. O Kui de hoje na brincadeira. Mas vai ter abate mesmo assim. O Carioca garante First Blood. O Ape vai tentar buscar o Kui. Ele vai garantir o tempo dele. Ele vai ser eliminado. Mas pode vender. Essa eliminação muito caro. Por enquanto é uma bate pra cada lado. Não tem flash. Quase. No limite. Ui, passou a barreira. Ele sobrevive, mas a barreira caiu junto com o flash. Tinha barreira. Uma luta muito próxima. Começou de um jeito esquisito com essa miscommunication entre a ultimate da Oriana e o Alistar. Mas o mais importante, gente. A gente vai pegar três vastilarvas. E a gente que pressiona o tempo no mapa. Porque a gente ficou no mapa. Vai puxar as waves. E vai dar recal antes do time da Team Liquid. Então apesar de ser um pra um. Ficou muito bom pra frente. Perfeito. São três larvas. O tempo. Tudo vai somando esses pequenos detalhes. E aqui o início da jogada. Foi muita sorte. Faltou um tiquinho de comunicação. Mas mesmo assim. Ainda deu bem bom. Sabe o que aconteceu? Na hora que o Kui teve o controle do CoreJJ. E aí veio o flash pra sair. Inverter a jogada. Mas tudo bem. É que eu acho que mesmo se ele... O Kui não tinha que ter dado a cabeçada. Porque já ia estar na ult do Jinkedo. Ah, mesmo depois do Flash. Você diz, né? Exato. Já não era nem pra tentar cabecear pra trás. Porque ele ia jogar pra trás o CoreJJ. E já ia tirar da ult do Jinkedo. Mas enfim. A jogada quebrou o link do aterrorizado do Nock também. Ele tirou de dois controles. Então assim. Eu acho que ainda a jogada ficou boa. O problema foi que a hora que o Kui caiu. Ele tomou o controle. Ele não conseguiu combar. Como ele queria ter combado nessa luta. Veio agora nível 6 do Carioca na frente do Unt. Se o Carioca conseguir o countergank pra cima dessa vai. Também acho que é uma coisa muito favorável pra gente. Porque o Carioca conseguiu sair bem nessa primeira luta. E assim. Até aqui. Nós estamos jogando muito grande pra cima da equipe da Liquid. Eu acho que a Kaisa não teve aquele early game. Prejudicado como ela deveria ter pela rota. Mas também não acho que é o comecinho dos sonhos pra eles. Porque a gente tá dominando. De certa forma assim. As movimentações próximas a rota do meio. Voltando esse Flash aí do Jinkedo. O jogo volta tá mais legal pra gente. Pois é. Fica de olho então agora nesses próximos minutos. Como o Sarkis mesmo falou. É uma combi que é muito livre. Não tem nada de que o tempo passe. É 100% pra esse lado aqui não. Tudo pode acontecer. E como o Jesse falou. O Carioca já tá começando a fazer esse caminho pra baixo. Porque ele tem nível 6 tá. Então. Paranoia. Primeiro ultimate do Nock. É sempre muito importante. A Liquid vem pra esse dragão. Dá pra descer? Será? A movimentação é toda da Liquid. É difícil aqui pra Epan. A gente vai pegar muito tempo na Jungle com isso, cara. Olha o CS. O Untie tá com 53. E o Kaká ainda vai ter que fazer mais dois campos. Então ele vai lá pro 72 de farm. A vantagem que o Carioca vai pegar em cima da Vaiv. Pelo menos em termos de ouro. Vai ser muito grande. Apesar dele equivaler um pouquinho na XP. Então beleza. Que vai isso não é tão problemático. O que? O que? O programador mudou o jogo? Por quê? O Dragão Infernal e depois Montanha? Trotou. Trotou gente. Que isso? Agora que a alma pode ser deles? A alma inédita. Exatamente. Agora que a alma pode ser dos caras. Eles começaram. Bota sei lá. Quintech. Aí. Esse é a alma desse jogo. Pra mim o começo. Essa escolha da Tempo foi perfeita. A Liquid tava na frente no Tempo no Hill. É difícil você entrar contra a Rell. Tem a ultimate da Kai's também pra ter uma perseguição. Pra conseguir alguma eliminação. A própria Ary. Ultimate da Vaiv. Contra o Jinkedo sem o seu Flash. Eu acho que não era uma jogada boa pra gente. E a Pain tá jogando um ritmo de jogo que é pelo ouro. A gente falou. É um período do mid-game que esse combo de Nokia e Oriana vai funcionar bem. Depois começa a ficar um pouquinho mais fragilizado. Não fica assim tão bom. Vamos jogar o nosso tempo de partida. Eleva o ritmo de ouro mais cedo no jogo com as Bastilarmas. E traz esse NAR. O NAR tá ganhando bastante, tá? A rota superior. Comparado ao Jax do Impact. O Impact tá com uma batedora. Então vai ter um período ainda que o Ayrer vai estar mais importante, mais forte nessa rota lateral. Que agora tá lá no bot. Para o JJ foi visto agora. Movimentação em grupo da equipe da Pain. Pra tentar tirar a visão que foi muito bem instaurada pela Liquid dentro da selva da Pain Gaming. Enquanto que a pacote do JJ continua dando essa cara. Lá em cima o Ion continua tentando garantir ali o seu farm nessa rota solo. Que ele sai, volta o tempo inteiro. Porque o bot laner aqui virou Impact. É, e o Ion pegou um nível e meio de vantagem em cima do Titã. A Kais é uma campeã que se beneficia bastante até com essa experiência. E pode ficar bem defasado o ritmo do EZ comparado ao seu outro AD Carry. Em relação a isso também, a gente tá numa desvantagem de teleporte. O Ayrer gastou o TP pra chegar no bot. E pra manter esse ritmo na wave. Conseguir pegar um pouquinho mais de pressão. Enquanto que o Impact ainda tem o teleporte disponível. Pra essa segundo set de Bastilarmas, do que 20 segundos, a gente tá em desvantagem numérica. Mas ela é meio que teórica, né? Porque o Impact teleportar aqui sendo um Jax, nível 8, sem item, não é tão importante assim. Não, e outra. Se a Pain forçar o TP do Impact, acho que a Pain giva a Vachilarva. Não precisa ir brigar por esse objetivo. É, por mais que a gente tenha tido essa primeira Vachilarva, T5, 6, é bom pra gente. A gente conseguiria levar a torre da rota inferior. Tem pressão de Minions. Então não é ruim deixar pra eles. A gente tá tomando agora pressão de Visão. Duas Wards nossas. Flanco muito pegado esse. Olha o Impact, tá sem vida. Vai ter que voltar pra base. E aqui o Izer agora vem pra tentar solar. Quase, quase, quase. Ele solo o Impact. Olha o Flanco. Tirou o Flash. Eu avisei que o Unti não tinha sido visto. O Titã consegue sair. Ele gasta tudo, mas o Queen fica pra trás. E é o sacrifício. Encanto. É no Noc. Ele vai ter escudo de feitiço. Ele consegue sair. É uma eliminação somente que é garantida pela equipe da Liquid na rota do meio. Tudo isso devido a uma ótima rotação do Unti. Ele tinha feito todo o cerco por trás da selva. Vem agora a tentativa da Liquid pra que essas lavas e é deles. Não vai ter zero contestação aqui. É deles, mas o mais importante foi que o Kaká tinha gasto a Ultis. Caso não tivesse gasto a Ultimate do Nokia aqui, tinha até chance de a gente comprar uma luta na desvantagem numérica mesmo assim. De qualquer maneira, a pressão que o Izer colocou no bot é muito interessante. E essa era uma vasta lava que a gente já tava com o terreno sendo montado pra ser da Team Liquid. A gente nem queria contestar, talvez. Era só uma questão de realmente guivar ou tentar cobrar alguns abates. Mas tá tranquilo perder só um abate pro que foi esse flanco, cara. Podia ter sido muito, mas muito pior. É, tava esquisito mesmo. E a gente tem dois itens de stack de lágrima, né, na nossa composição. Tanto o meio como também na rota inferior. O Ape já tá ali com o lacro ali pra tentar formar uma meijagem. Já ele morre, amigo. Fica esperto. Porque essa área aí já já começa a perder os seus stacks, meu querido. Enquanto o Dinkedo e o Titã tão estacando, né. A gente vê que o Dinkedo já fechou ali o cajado. O Titã tem ainda os itens um pouquinho mais prejudicados. Acho que o campeão e o jogador mais prejudicado em todas essas rotações de early game, de inversão, foi de fato o Titã. Mas o que compensou agora? O Weiser quase solou em patch. Já levou mais placas de barricada na rota inferior. Tá tendo um matchup bem favorável nesse 1x1 do Jaxx. Cara, o Jaxx, ele tá com uma bota uniana. Pra ele bater de frente com esse NAR é dificílimo, porque o controle do NAR é potente. E tem que ficar de olho também, porque o Titã perdeu os dois setinhos naquela jogada no meio. Foi o que deixou a jogada não ser tão desastrosa. Porque o Undy fez a volta, conseguiu um bom flanco. O Titã purificou, deu o flash pra trás na mesma hora. Então agora ele é alvo muito mais fácil pra equipe da Liquid. O Titã não pode ficar dando esse vacilo, ficar se estendendo demais na rota. Então agora é jogar com tranquilidade até o feitiço voltar. É, já se monta um clima, no entanto, de que a gente vai guivar esse segundo dragão, cara. Sem spells. Os itens da gota, que nem você comentou, Jess, ainda não chegaram. Então a Oriana não tá estacada. O Ayser também, que é o cara forte do nosso time, também não fechou o primeiro item. Só se o Ayser tivesse a Triforce, dá pra pensar em lutar. E como a gente não vai lutar, o mapa também não tá acertado pra fazer um controle do outro lado. Olha como a visão da Tinicult tá muito mais bem colocada na nossa parte de baixo. Parece que a gente tá cedendo muito espaço de visão. A gente não tá encontrando uma wave pra puxar e colocar a visão avançada. Não, e tem uma coisa. A gente tá jogando de Nokia e Oriana, mas a gente não tá. A gente tá separado, né? O Carioca e o Jinqueda. A gente ainda não colocou esse combo pra funcionar. Então, esses objetivos iniciais que pintam esses skirmishes, se a gente tiver uma iniciação, é legal pra gente. E é por isso que a Liquid foi puxar o gatilho lá na rota do meio com o Havaí deles. Porque eles sabem que se a gente iniciar, a gente pode deletar um campeão. E aí, meio que independente. Se a gente deletar o Core J.J. com essa rel, já ajuda muito a nossa luta. Se conseguir tirar o Yon também é importante. Então, tem situações que a gente pode lutar, por mais que tenha um certo desfavorecimento, até divisão. E é por isso, agora, que o Jinqueda desce, a gente não quer guivar o dragão. Ai, mas um monte, cara. Ele tá fazendo na surdina ali, a gente não sabe. Pois é, e tem muita visão nas costas que dá total visão e total informação da Pen pra Liquid. Ele já sabe de todos os passos, né? Ali o que a gente sabe... TITANÇA! TITANÇA! É isso! Esquece! Enquanto que ele vai... Agora, pressão total pra cima dele! Ele faz, mas ele também dá! Mas vai devolver no abate! É atirador pro caçador! O Hava agora tá perdido no meio do campo adversário. Tentativa de entrar em cima do Carioca. Ele vai ser eliminado! Custou caro! Não, Weiser! O Weiser! Gasta o Flash! Não vai dar pra entrar no Mega! Não vai dar tempo! É Double Kill do Yeo! Aqui, pra quê, né? Ai, um pra dois tava muito bom com esse roubo de dragão milagroso do TITANZADA, cara. Ele pegou num smite... Nossa, na ponta da asa ali, ó! Ele smiteou cedíssimo um monte, cara. Ele não smiteou, não. Eu acho que foi o... Smiteou, não. O... Ah, tá. Foi de 900 pra 200, né? O combo das duas passivas ali, sabe? Dos stacks das passivas, né? Acho que era demais mesmo. Com a gente ter comprado aqui, a gente se perdeu demais na luta. O Weiser e o Kaká acabaram indo muito pra cima aqui. Vá, o TITANZADA! Só cobrar um pra um tava muito bom. Acabou custando muitos abates aqui. Abates pra alvos importantes do time da Team Liquid, né? Double Kill pra Kaisy, então. Mas a gente para esse stack de dragão e dá um pouquinho mais de tempo pra nossa composição ficar online e já mostra que a gente tá perdendo um pouquinho do ritmo do mapa. É, não tá tão legal pra gente, mas assim, uma desvantagem de ouro que ainda não é gigante. Volto a lembrar, né? A gente tem o Power Spike de dois itens de lágrima destacando. Enquanto eu acho que o Jax ainda não conseguiu fazer muita coisa. A vantagem agora pra Kaisy realmente é gigante, não tenho o que falar. Ela conseguiu um Double Kill nessa jogada. Ai, de inquieto. Aí tem Flash. O JJ passou por fora da visão, tá próximo por ainda. Ele tem Flash Ultimate. Vamos ver o quanto ele consegue aguentar por aqui. Ele aguenta e aguenta bastante, mas pode! Morreu! Vamos! Tá doidão, querido! Corey JJ vai ser tiltado aqui pelos VRs. Ele faz o dive e acaba sendo eliminado. A gente ainda leva a torre lá embaixo. A Pain volta a crescer no jogo. Consegue uma boa chamada e vem agora pra tentar levar T2. A Pain acelera a partida. Só tem que tomar cuidado com essa Kaisy. Essa foi a Oriana Tank do Dinkas, cara. Eles gastaram tudo e mesmo assim faltou dano. Tô muito emocionado, bicho! Pegamos uma torre tier 2 com este teleporte. Mais um abate no dive. Ótima jogada da Pain aqui. E o Dinkero preservou o Flash, tá? Foi tudo assim na tranquilidade. O galera lá do Dive voa, ele falou, é sério? Vocês vão fazer isso mesmo na minha cara? Foi lá, se shieldou, se ultou. Deu um dano absurdo. Agora o JJ foi eliminado. A gente ainda pegou a torre tier 1 e tier 2. E a Pain respira. T2. Meu Deus, ele ficou com medo. Ele não sabia. Eu acho que ele não sabia desse posicionamento porque ele tava na cara. Era só ele pra cima do Titã. Mas, cara, a Team Liquid tá emocionadaça. A Team Liquid tá sentindo o momento da partida. Foram eliminados no topo. A gente passou um pouquinho na frente do ouro. Agora voltou por conta tem uma rota superior. O Titã, cara, o Titã gostou do jogo. Titã roubou o dragão. Titã tá indo pra cima do Yoni. Não quer nem saber. Dragão ainda em 2 minutos. A gente tá jogando como se tivesse o dragão aqui por baixo. Colocamos pressão no mid. Viemos buscar a visão, mas calma. Torcedores, calma. O jogo está empatado. Ô, CoreJJ. Vai ficar esquisito pra você, CoreJJ. Rapaz, olha só o que tá acontecendo nesse jogo de número 1. O negócio tá bastante igual. Toda vantagem do jogo da Liquid tá nas mãos do Yeon. E mesmo assim o Titã não tá arregando. São 1.300 de força à frente que o Yeon tem em cima do Titã. E ele continua em 30. Ele ainda tem um flash, tá? Existe um mundo, existe um mundo. O Gariaca tá chegando. O Curiaca, isso aí não dá. A Caixa é bem de longe, um abraço. Não, tá bom. Forçaram algumas ultimates, teleporte do Jax aqui. E esse foi um abate totalmente inconsequente. Não tem objetivo nenhum disponível no mapa. Sequer torre. Ah, não, o Titã. Ô, Titãs. Titãzada. Obrigado. A gente não tá... Tem medo do escuro. Já deu pra ver que tem medo do escuro. É isso. Então é essa aí, ó. Joga uma toalha na cabeça dele quando for fazer uma jogada e aí tá tudo tranquilo. Apagou a luz e a gente começou a correr. A gente não tá respeitando o fog deles. E eles tão o tempo inteiro jogando nessa visãozinha, assim, na gente saindo da fog, tentando... Fazendo uma movimentação que, assim, não é que é uma movimentação arriscada, mas que por eles estarem o tempo inteiro pela parede, assim, tentando cobrar a gente e com algumas sentinelas bem colocadas, isso tá sendo cobrado. Pra mim isso se deve muito à movimentação do CoreJJ, que constantemente tá passando pela nossa selva, tira a visão, coloca a visão. Ele morreu lá na jogada do topo, mas o controle de visão dele é bem feito, não tenho o que falar. E não só do CoreJJ, mas a Pain tá faltando na hora de colocar a visão. Olha como a nossa linha de sentinela nunca tá passando do rio. Mesmo quando a gente levou aquela torre tier 2 do bot, a Chilico já foi, limpou toda a nossa visão. A gente não tá conseguindo encontrar o tracking e realmente ver a jungle adversária. Agora chegando pra esse dragão, 25 segundos, de novo, não temos visão. Pra gente entrar na visão é péssimo, não tem ninguém muito pra dar cara. Não tem o ultimate do Kaká também. E a Ary puni muito quem entrar, vai punir o Kuri aqui. Boa, não vai. Boa, Kuri, passinho pro lado, forçou o ultimate do APA. Já é muito importante, preserva o ultimate também do Lista. O Tinho Tô, não Tô? Não, ninguém Tô da nossa... O Tinho Tinha soltado ali, já tava emocionado aqui esperando o Tinho entrar em cooldown. Eu achei que tinha Dinho no partido. Não, o Tinho queijo, pô. Eu achei que eles já tentaram pegar. Cara, o Mota quase morreu, pô. Eu também, primeira coisa, eu falei, peraí. Pô, desculpa, gente. Tô doidão, mas aí lá tá, é o Tinho, ok. É porque assim, a gente... É, parceiro. Não sou eu que vou pagar o jantar dele, tá, gente? Mas tudo bem. É, sou eu, né? Deu bom pra mim. Enquanto que agora a Pain vem... Ai, cuidado, cuidado, Kaká, meu Deus do céu, vai morrer. Pelo menos pega o dragão. Pelo menos pega o dragão. Tá em casa, tá em casa. O dragão pega, o Carioca vai 7. Corrido, só isso. Se gastou o flash, foi pra longe, sobreviveu. Mas o Carioca T2 do topo da moçada. Exatamente, e aí com isso o Impact capitaliza muito ouro na mão dele. A TNC foi bem rápida na hora de fazer essa troca e a penha acabou sendo um pouquinho lenta. O Wiser tinha que ter ido pro top já muito rápido depois que a jogada tinha dado errado em cima do APA, né? Que a jogada do APA deu errado. A gente perde uma T2, perde o flash aqui do Kaká, perde também a ultimate do jungle. Então a gente não tem recurso agora pra retomar a visão. Enquanto que olha a Team Liquid, cara. Eles perderam o dragão, perderam a luta e estão 2 mil de ouro na frente batendo em torre. O ritmo de mapa deles tá muito melhor que o nosso, cara. A gente tá sempre correndo muito pelo mapa, pelo que parece, e tentando acompanhar o ritmo deles. A gente precisava de uma luta assim pra travar um pouquinho eles, forçar eles a terem voltas à base em momentos que pra eles não estiverem sendo muito legais. A gente tem agora o segundo dragão, chegamos mais ou menos naquele time que a gente tava mencionando, né? De 20 minutos, onde chega assim, o cajado ali, né? Fecha o Seraph ali, o Dinkedo. A gente tá muito próximo, né? Da Manamune e do Titã, pelo menos o stack da Muramana já tá feito. Falta um pouquinho talvez de ouro pra ele conseguir fechar o item. E a gente tem que colocar esse combo pra funcionar, cara. As ultis do Carioca ainda não conseguiram ser muito relevantes. Eu não acho que ele tá fazendo um jogo ruim, mas a gente não tá conseguindo tirar a visão dos caras. Mas olha aí, tão passando tudo que é Sentinela e a Liquid sempre pra frente do Hill. Percebe como a Liquid não... O Hill foi o jogo... O jogo inteiro, o Hill é da Liquid. Mais do que o Hill. É, é da nossa selva também. É que a gente fazendo rotações por cima do Hill, né? Próximo ao Hill, a gente tá sendo punido. A gente tá tomando Charm, a gente tá tomando Contour, a gente tá tomando Gank. Então, isso que tá tomando muito o time da Pen. Mas que agora, uma desvantagem de 3 mil de ouro, eu acho que ainda tá pra lutar, mas vai ficando estranho pra gente. A Pen tá sem informação, então, assim, é muito difícil conseguir rodar pelo mapa. Tem muito mecanismo de pegar alguém desprevenido do outro lado. É um saque enterrado, é um charme. Olha a Sentinela deles aqui, é um tanto de visão. A Liquid tem visão nas costas, tem visão dentro da selva. Eles conseguem trabalhar muito bem o mapa. E uma coisa que a própria... Opa, saque enterrada. Vem pressão, agora na lata inferior. E é isso, a ausência de visão causa isso. Você não sabe de onde vem. A ameaça tá em todos os lados. E a Liquid tá trabalhando isso muito, muito bem. E agora, olha como o ouro desgarrou, cara. Olha como a gente tava com aquela vantagem que basicamente não existia. Era um empate, mil de ouro. E em pouquíssimos minutos, a Liquid domina o mapa num nível que vai pra 4 mil de ouro de vantagem. Isso não existia um minuto atrás. É, eles colocaram aquela visão no topside. E quando a gente foi respondê-la, a side oposta ficou aberta a essa vantagem numérica. O Unti tá jogando, encontrando franques muito bons. E o Core de AJ tá colocando visão que parece que tá saindo do nada. A gente não tá encontrando um jeito de manter o nosso ritmo. E aqui de novo, cara. Olha como o Wiser foi coletar o wave do bot e ele vai dar B. Então, no final das contas, a T-Link vai puxar as 3 waves de novo, antes do que a Pain. E vai colocar a visão de novo, antes do que a Pain. E a Pain vai observar de novo a sua visão caindo e não vai conseguir colocar a visão. E tudo isso aconteceu tantas vezes que agora a gente já tá atrás em item. Então, pra próxima luta, a gente não vai ter visão nem de item igual. A Pain mesmo falou, né? A grande dificuldade de jogar contra essas equipes mais fortes, mais imponentes, no cenário internacional, é a velocidade de jogo. É nisso que o Brasil ainda realmente tá bastante atrás, né? De jogar esse LoL diferente, cara. Porque a gente joga, talvez, a primeira fase do LoL. Esses times, eles já têm ele totalmente masterizado. Que não é só o clique, não é só a mira, não é só a teamfight, não é só o jeito que você se posiciona. É o jeito como você entende o mapa. Que você joga na velocidade, o seu turno, o turno do adversário, a hora que você vai invadir, a hora que você vai compensar. E isso, a Liquid tá fazendo muito, muito bem. Realmente, a Pain tá sempre um, dois passos atrás, se não mais. O que tá faltando também, assim, ou que talvez a Liquid tá fazendo um bom trabalho, é uma sentinela mais safada da Pain. Colocar a sentinela em contos inesperados. Porque, cara, eu não vou me recordar qual que era o time que tava fazendo isso depois de 52 jogos aí nesses primeiros dias. Mas tinha um time que tava sempre com uma ward que os caras nunca achavam. Sempre uma ward um pouquinho mais avançada que previnia um barão. E a Liquid tá sempre tirando essas sentinelas. A gente não tem sentinela de flanco, a gente não tem visão atrás. Isso é demérito nosso, é mérito da Liquid. E eu acho que a Liquid, sim, que está fazendo um bom trabalho em constantemente tirar a visão e ter essa linha avançando de uma maneira muito conjunta, com a pressão dos jogadores que estão lá pra ameaçar mesmo, que é o Unti e o Apa juntos, que estão encontrando esses caminhos. E agora o Kuri ficou um pouquinho fechado. Mas tem uma saída aqui, pelo menos por enquanto, que a G vem chegando em pé. É incrível como a Liquid sempre tá no flanco. Sempre! Em nenhuma jogada existe uma rota de fuga segura pra Pain. A Liquid está em todos os lugares do mapa. Não tá deixando a Pain jogar, a Pain simplesmente tá acuada, sabe? É um ramo sendo um labirinto. É, aqui a gente se perdeu muito no mapa, cara. Eles vão começar esse barão. A gente ainda tem o combo de Orianna e Inok vivos. A gente tem visão, tem informação. Mas na hora que a gente for dar a cara, eles provavelmente vão virar com o Ultimate da Vibe e o Ultimate da área. Vai tentar colocar... Não tem uma watch lá pra ultar o Kayak. Agora, Tiaz, vamos, vamos. Apaga a luz. Vamos, Kaká vai tentar fazer um milagre. Vai dando um certo por enquanto na batalha. É isso que o Cberlão sabe fazer de melhor. Lutar e luta como ninguém. Mas eles pegam o varão. O Kaká foi eliminado. Porém, já são três abates a favor da equipe da FF. Vem, eles ainda viram. É bom demais, vambora. Vamos pegar a Torre, vamos pegar a Dragão também. Uma luta que parecia impossível de ganhar, mas a Liquid não vira, cara. Por que eles vão querer terminar o barão? É sorte nossa demais, cara. O Kaká entra com o Ultimate da Oriana, explode dois alvos. E a decisão da Liquid de não simplesmente usar esse barão pra ganhar uma luta, pode ter perdido toda a vantagem que eles conquistaram. O Kaká teve que smitar, porque senão ele ia morrer. E aí fica faltando 150 de HP, no qual o Yeon acaba estando mais preparado pra terminar. Pô, bicho, eu acho que tem duas micro decisões, assim. Pra mim, o Jinkedo recuou na hora que ele tinha que avançar. E o Titã foi buscar o APA, cara. Tinha que entrar no barão. Se a gente leva esse barão, talvez a gente tava com o jogo na mão aqui. Mas tudo bem, é difícil de nessa hora decidir, porque realmente a Ary tá muito forte. A Ary tava mandando no flanque. Quer dizer, se o Titã esquece a Ary, talvez a Ary volta pra matar o Jinkedo. É muito difícil imaginar o que aconteceria. A gente não fez ainda, né, o ponto de alma. Mas eu espero que essa luta sirva pra Pain, gostar um pouquinho mais do jogo, entender a composição deles. É a primeira vez que a gente combou o Noc e a Oriana. Coloca essa esfera no Noc e o Ulta. Vamos pra cima dele. Pegamos dois alvos, os dois sumiram. A gente não tava tão atrás assim. Tá no Spike do EZ, tá no Spike da Oriana. Vamos lutar, vamos usar a nossa composição. E funcionou muito bem. A gente entra em ponto de alma agora com a Pain. Pega o terceiro dragão dele, segundo do oceano. Pelo amor de Deus, cuidado. Tudo bem se tem um teammate, ali está, mas não precisa gastar à toa, né? Junto, Noc, vamos lá. Vamos, Carioca. Mas essa é a frustração, GS. Eles tão trabalhando o mapa toda hora. Na hora, três waves sendo puxados. A gente não tá conseguindo encontrar número. Porque na hora que chega o Jinqueiro e chega o Carioca, a wave já morreu. Já não tem mais wave. Pô, bicho. Aí vai puxar o top. E aí o Kaká tem que farmar. Aí na hora que ele sai da jungle, a wave já não existe mais. Então a Liquid também tava fazendo um trabalho chato, cara. Muito chato. A gente tá começando o mapa. Para de jogar LOL aí, pelo amor de Deus. O problema é que assim, eu entendo, eu concordo. Eu acho que a gente tem que sair desse livrinho que a gente tá jogando o jogo da Liquid e tentar give uma wave, give uma torre e ganhar uma luta. E cobra alguém, e tira alguém da pressão. Porque a gente não tá conseguindo correr atrás do ritmo deles. Faz 20 minutos que a gente tá assistindo isso. Apen tentar correr atrás da Liquid. Fecha essa luz, apaga a luz. A gente também zera a visão dos caras e tenta lutar, pô. Dá jogo. O negócio é que eles têm a informação primária de onde a gente tá. A gente não tem de onde eles estão. Então o tempo todo... O que é isso? Pô, lá? Olha o Yon ainda no meio do mapa, pô. O CSV tá sonhando muito. Aperta 2R, cara. Os caras têm o macro. Eles têm o macro, GS. Tá difícil, porque é visão. Vai pra cima, pô. Visão infinita, meu bom. Que visão infinita. O Nokia apaga a visão de todo mundo. Mas o negócio é que a gente não sabe de listão. Eu vou ficar louco aqui. É muito difícil fazer esse tipo de entrada. Mas, ó, 3,37 pra vir esse dragão. Ainda falta um pouquinho pra acabar esse power play que... Foi aquilo, né? Um power play que foi pra pegar o varão pra Pain não pegar. Foram 4 abates só no Yon. Então isso é o farm, basicamente, que ele conseguiu. As torres não foram praticamente alvejadas por ali. E a Pain precisa agora encontrar mais um bom espaço de luta. Pelo menos colocar essas sentinelas um pouquinho mais avançadas. Tentar ficar focado em uma dessas rotas por ali. Porque agora também a Liquid tem um, entre astros, problema. Porque as torres pra ele estão dentro da base. Então, de certa forma, eles vão ter que avançar muito pra conseguir chegar na Pain. E talvez seja aí que vem o ataque. É que assim, a Pain agora tá esperando talvez esses 3 minutinhos do dragão. O Yon, ele tá com essa arma guarda. Então vai ter pelo menos uma stasis ali pra sobreviver. Mas, gente, a próxima é uma zone. Então, essa ainda dá pra quebrar e não usar mais. A próxima é a zona que toda a luta vai ter. A gente tem que tentar alguma coisa. Eu não acho que a gente aproveitou muito da composição até então. E a gente viu na luta do Barão que dá pra lutar, pô. Dá pra jogar. Eu acho que a Pain tem que tentar alguma coisa. Porque daqui do que a gente tá vendo, a gente vai perder, sendo sufocado pela Liquid. Nesse jogo a gente tem uma composição que faz alto, consegue brigar. 2 e 30 aí pra ter o Dragão do Oceano. A gente vai esperar e tentar essa única luta. Espero que pelo menos tente. É isso. É complicado porque aqui, de novo, post triplo. Vai acontecendo pressão em todas as lanes por parte da Liquid. Eles não deixam a Pain sair da posição de defesa. A Pain se defende e tenta. Parece que a Pain tá jogando no contra-ataque. Sabe o time que tá tentando jogar pro empate? Tá jogando ali de casa, na retranca. Retranca. Tá esperando aqui um aumentinho pra eles usarem o combo Oriana Noc. Mas parece que até a Liquid dar a cara, a Pain vai jogar pra trás. A gente tem que tentar, acho que o Apo agora. Porque o Apo, ele tá com essa área que é de eletrocutar. Ela não é tanque. Ela vai morrer, pô. Ela tem 3 itens de dano. Ela vai morrer no fundo. O grande problema aqui, Jess, é que eles só dão a cara na hora que eles têm a visão correta. Então, quando a gente se mostrou terminando a visão deles aqui no bot, a gente tá limpando a visão no bot. Aí o Apo puxa o top. Aí agora a gente vai coletar a wave no top. Assim que o Jinkered aparecer no top, o Impact vai poder puxar o bot. Ou vai poder rotacionar pro mid pra garantir visão no mid. E aí, de novo, porque eles colocaram a visão no topside agora, no momento que o Kuri aparecer no topside pra limpar a visão, observa. O Impact vai começar a jogar que nem maluco no bot. Não tô gostando. Você tá usando argumentos. É difícil demais você tá explicando o jogo. Lá atrás, aos 20, a gente tinha que ter juntado pra pegar a visão antes. E aí, porque toda hora a Jinkered tem visão, toda hora vem luta contra a informação que a Jinkered já tem. E aí não tem como jogar. A gente tá jogando contra o tempo, cara. A gente tá compensando o mapa. A gente não tá jogando o mapa. A gente tá fazendo compensação. Tá tentando apagar incêndio. Mas aí, sei lá, gente. Apaga a luz e vamos no mapa, pô. Vamos tentar tirar aqui desse jogo. Esse é o puto. Aqui, eu tô vendo ele o tempo inteiro. E aí, que é que tá de ninguém ali, pô? Você vai fazer o quê? Não tem como. O Jinkered tá pegando a Wave. Por isso que ele dá, cara. Porque ele tá vendo o Jinkered pegar a Wave. Pô, bicho, deixa eu me... Agora, é agora, é agora. Vamos? Ele vacilou, vai. Vamos, ora! Pelo amor de Deus! É, não. Agora tinha que ter ido. Pelo amor de Deus! Agora tem que respeitar aqui. Agora faltou um pouquinho de proatividade ali, realmente. Mas a questão é, se eles gastam o cooldown agora, o APA volta no tempo do dragão e a gente não teria o cooldown pra luta do dragão. Então, por isso que a gente não apertou o gatilho agora, GSTV. 32 segundos. Argumentos, entendeu? Calma, respira. Vai ter, vai ter. Vai ter. Vai ter o dragão. Vai ter o dragão. É agora. É isso, cara. Ele ia estar morto na luta do jogo. Vai ser. Ele nascer. Vai ser a paciência da alma. Vai ser a paciência da alma. A história é uma luta lá, a Liquid não pode deixar esse dragão passar pra Pain, porque vai ser uma alma. Porém, o barão também tá vivo e pode ser uma chamada. A Liquid pode tentar queimar o cooldown da Pain agora. Nós vamos trocar. Nós vamos trocar. É isso, a gente trocou. É, vivo. Abriu mão do barão pra tentar pegar essa alma. Tenta não. Vai pegar essa alma. Não tô muito conto. A gente poderia dar esse milagre de... Roubo, roubo, roubo. Tentei, gente. Tentei. Quase. Mas o Impact teleportou aqui, aparentemente, a Team Liquid vai querer comprar a luta. E é importante a gente comprar isso. Compre isso, Pain. Briga no mid. Vai lutar? Não, no bot, no bot. Olha o up embaixo. Calma aí, Jess. Gente, o Jess tá maluco. Eu vou deixar o aparecendo. Pain iniciando. Pain iniciando. Vai tentar aqui em cima. Unti, Wiser, Titan pra tentar a saída. Impact tentando aqui embaixo pra fechar, fazer esse sanduíche. Vem um channeling por ali pra tentar encaixar também. O saco enterrado, acaba não conseguindo. Vai voltar agora com o teammate. Pode ser, a pessoa não precisava. Tira o flash. Não, não, não. Mas não é o suficiente pra bater. Aqui eu acho que a Pain precisa de mais coragem. Se não luta desse jeito, com a costa da Liquid inteira, andando pra frente. A gente não vai lutar nunca, né, pô? Precisa de coragem aqui. Aqui a Pain podia ter comprado essa luta. A gente tá precisando justamente disso. Que a Liquid esteja exposta pra gente apertar os botões. Agora a gente tá exposta, a gente não vai jogar. Agora eu fiquei chateado. Vamos, vamos que tem jogo. O barão dura dois minutos. A alma do oceano fica pra sempre. Cinco minutos tem um ancião. A Pain quer jogar nos 40 min. Se matar o Yun, às vezes em uma luta a gente ganha. Eu tô sem ult. Mas tudo bem. Nós não tem ult agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar ainda. Cara, era a oportunidade perfeita. Bom, a Pain é uma coisa, gente. Eles vão agora, se talbaram, fazer o split de novo. O Impact tá longe, não tem TP. O Impact tem no flanco do Kuri. Tá flancando. É na base agora, gente. É na base. Tem que ficar na base. Tá flancando, então aqui tem que fazer esse recuo. Tem que botar uma sentinela um pouquinho mais pra cima. Porque temos duas ou talvez três wards pra um TP flanco aí do Ayser. Enquanto que vai recuando agora a equipe da Pain. Pode ser um problema da Liquid pra printar, fazer a sentada. Mas o Impact fica por ali. Calma, gente. O GSTV parece meu vô vendo jogo de futebol, cara. Segura aí, queridão. Querendo cantar todas as jogadas. Não. Passa pela esquerda. Vira o lado. Vai. Chuta. Gol. Pelo amor de Deus. Calma, GSTV. Seu vô tá certo, irmão. É que é pra ganhar, pô. É mundial. E a Liquid continua nessa pressão por aqui. Agora o tempo é da contagem do Dragão Ancião. Quatro minutos e quinze de jogo. Será que vai render até lá? Será que vai estourar uma luta antes disso? Porque tudo pode acontecer por aqui. O dinheiro tá se unindo. Lá em cima tá aquela dupla separada. Mas aqui vai entrar sozinho. Vem o combo. Encaixou. Será que vai ter aterrorizão? Quem leva é bem. Pune o arpa na lateral. E agora a vantagem numérica da Pain Game. Mas agora tem Barão também ali. Quintando buscar o Ayser. Ele acabou de desfazer o Mega Na. Ele consegue o salto indo pra longe. Vai cair agora a torre. T3 indo pro chão. Mas vai ficar ainda de pé esse inibidor. A Pain consegue segurar pelo menos parte da sua base com essa chamada. A Pain talvez queira dar um chaser. Aqui não tem cooldown, cara. O grande problema é esse, né? Se você gasta o ult da Orenia pra um pick-off. Você não vai ter ele pra luta. Aqui, beleza. Um abate. Um abate importante. Perdemos a torre T3. E vamos respirar. Opa, pegou o Impact. Encaixe no Impact no meio do caminho. Ele tem um contra-ataque soltão da cante ainda. Ele consegue sair. É muita mobilidade aqui. E o Kuri não consegue conectar o stun. De qualquer maneira, respiramos. Eu acho que a gente tem que propor essas jogadas. Três minutinhos. A Tinicud vai ficar cozinhando a gente, cara. Eles vão ficar puxando o Wave. Eles vão ficar nesse joguinho chato de split push. É bom? É bom um pouco pra... Três minutos passar pra gente chegar na Dragon Sea? Eu acho que a outra é boa lá, não? Se eles ficarem cozinhando e não fizerem nada? Não, é bom. Mas os itens dele... A gente falou um pouquinho no draft, né? Quando chega nesse ponto do jogo... Aqui já tá ruim, já. Porque tem zonas. É, tem zonas na caixa, tem zonas na área. A gente vai matar quem? É que a área agora pegou. Tem zonas no Jax, né? Até o Jax tá com zonas. Mas assim, a gente deixou eles itemizarem. Pô, vai... Assim, fica um gostinho um pouco amargo. Porque... Vê o que a Pain acabou de fazer no bot. Foi pra cima do Apa, gastou ult dele, gastou flash dele, matou ele. A gente entregou uma torre do topo. Beleza, mas era isso que a gente tá falando. Olha como o mapa desafogou. A gente conseguiu avançar. Ah, eles perderam o ritmo que eles estavam em uma eliminação. Que pra mim tinha que ter saído há 15 minutos atrás. A Pain tá conseguindo ganhar visão. Mas assim, eu sinto também que tem um pouco da Liquid em entregar esse espaço. Quer dizer, a Liquid não vai botar a cara na visão da Pain também. Porque eles sabem. Vai perder o jogador, vai perder uma luta. E não tem objetivo na parte de baixo do mapa agora, certo? Não tem. O ancião vai nascer junto do barão daqui a dois minutos. A Liquid também não vai ser boba nesse ponto. Mas a gente conseguiu, talvez, entender o que tem que ser feito pra jogar essa partida. Pra ganhar esse jogo. Olha o Impet ali sendo perigoso. Esses flancos da Liquid o jogo inteiro, cara. Tudo bem que tinha sido da deslocação. Sobrou o Carioca. Ele sai, não tem escudo. Ele tem escudo de feitiço ainda, então era bem tranquilo. E o Cury já não. Vamos lutar então, vamos lutar. Cury de inquérito, todo mundo na entrada. Será que essa Ulta pode definir o jogo? Ele consegue um bom time-made, dando o Carioca. Pode vir a eliminação, por enquanto não tem dano. Quebra os cronômetros. Vou entrando agora na sequência. É mais um que vai embora. Vai tirando o recurso. A Pig continua atacando. O Cury acaba sendo encantado. Ele é eliminado. A equipe da Liquid luta muito bem pra trás. Quebra tudo desses Onias. E isso salvou a luta pra eles. Calma, o Opio pode trollar. Entrada, saque enterrada. Buscando o Titã. Transloca pra trás. Flash. Ele mesmo assim acaba sendo eliminado. Vai acabar. Meu Deus. Com o Triple Kill do Iaun. A Liquid vem pra terminar o jogo. Muitos detalhes nessa luta, cara. Que bela engage do Alistar junto com a esfera da Oriana. A gente conseguiu uma boa ultimate. Mas o Eiser tava tão longe, cara. Mas tão longe que a luta foi basicamente 4 contra 5. A gente não conseguiu encaixar o dano suficiente. Mesmo com a alma do oceano. A gente não conseguiu a luta final. É isso pra equipe da Liquid. Nexus exposto. A Liquid abre 1 a 0 na série. Depois de uma série complicada. Com muito domínio do DNA. Mas o Brasil também sentindo um pouco de receio, Takeshi. Eu senti essa PEN um pouco receosa em tentar entrar. Falta mais coragem. É, faltou um pouquinho mais. Eu não acho que assim, o draft era injogável. Acho que foi uma execução mesmo que acabou falhando na nossa parte. Agora fica nessa ocasião da PEN escolher o lado, né? A gente viu a PEN só jogando redside. Agora sim eles têm o direito. Vamos ver se eles vão pra esse lado azul. Se tenta pegar aí o Jax pro Weiser. Ele tava ganhando bem do Impact conforme ali a lane tava indo. Quase solo ele. Então pode ser que colocar o Weiser nessa função agora de first pick da SDX que já deu certo anteriormente ajude o time brasileiro. Eu sinceramente, eu ainda mantenho um pouco a minha posição da minha dúvida pro Sarkis. Eu acho que assim, eles já tinham Kai'Sa. Eles já tinham, tipo, como dar um engage muito óbvio com a Vai. Eu acho que no 4-5 eu teria tirado pelo menos a Vaizinha ali, Vai e Malcai então. E deixava Niko e Ari, sei lá. Era a única mudança que eu faria. Mas obviamente que acho que o que pesou mais, Rafa, eu acho que foi a execução. Vamos agora. A Mad ganhou o primeiro jogo e depois viu a Gun virar série. Acho que a PEN mostrou um primeiro bom jogo e ainda tá viva nessa série, Rafa. Obrigada, Takas International. Takas que estava aí na transmissão lá do Law Sports, né? Falando sobre a PEN também. A PEN sempre tava aí um, dois passos atrás. Eu trouxe aqui, ó, a garrafinha de água do GSTV. Você está mais calmo? Não. Tome água. De maneira nenhuma. Peguei em mim, você também. Tome água, pelo amor de Deus. Faça o que o Búzio da FlyQuest falou pra vocês. E mais coragem, cara. Não toma água, não. Toma café, gente. É, também. Eu acho que é o contrário. Eu acho que faltou da PEN essa atitude, atividade. E assim, eu entendo que teve um momento da partida que, olhando pra trás, a PEN sentiu que perdeu a hora do jogo. E eu acho que isso foi colocando eles na dúvida constante. E aí, pro jogo 2, é entender o motivo da derrota. E eu acho que a PEN, naturalmente, vai querer jogar um pouquinho mais pra cima. Eu acho que a gente não tinha muita mobilidade no Jinkedo, que é um jogador que joga bem com mobilidade. Talvez a Ary poderia ter sido pra ele. Mas o combo de Orianna e Inok realmente é um combo que é muito forte. Só que a gente não usou. A gente não ia pra cima. A gente esperou três jogadores fazerem zona pra perceber que ia perder o jogo sem lutar e tentar uma luta. Então eu acho que a PEN, ela pecou agora por falta de atividade. Eu concordo com tudo que o Lupe trouxe. A única vez que a gente tomou decisão foi essa. Porque a gente já era costas contra a parede. Era isso ou perdeu o jogo. E até que deu bom, pô. Você falou... Mas nessa jogada aí, eu lembro de você falar do Jinkedo, ele recuou na hora de avançar, né? Então, é porque assim, a hora que a gente entrou no Barão, o Jinkedo acabou perdendo bastante vida ali no primeiro choque. E o Apa viu que ia morrer, ele saiu. Só que aí o Jinkedo recuou também. E a gente com medo, porque o tempo inteiro a gente foi pressionado. E aí a hora que a gente vai pra cima deles, mesmo não tendo mais pressão na nossa backline, a gente não tava conseguindo dar o segundo soco, sabe? Derrubar eles de verdade. E eu acho que essa luta pesou um pouco. Nessa você vê como o Kuri, ele passa completamente do centro da luta, né? Onde tava sendo todo o foco das habilidades. Ele é atingido pelo charme e todo mundo se separa. Então também cria uma situação difícil, porque é aquilo. Você tá o jogo inteiro sofrendo. O jogo inteiro jogando pra trás. O jogo inteiro na visão deles. Aí em uma luta, em uma jogada que você tem um espaço de ir pra cima, às vezes eles estão preparados pra isso. E aí um vai, a hora que não tem que ir, os outros não vão. Isso quebra a sincronia do time. Em que momento você acha que a Penha, você falou que teve um momento que a Penha aí identificou que estavam perdendo e que começou a dar errado. Que momento você acha que foi? Eu acho que foi um pouquinho antes desse barão. Eu acho que eles estavam percebendo que assim, eles estavam o tempo inteiro jogando pra trás, jogando pra trás, jogando pra trás. Tem essa quebra aí dos 20 minutos, que eles conseguem levar muito ouro. Eu não sei se a Penha sentiu esse ouro, porque ele foi um ouro muito rápido. Foi um estalo assim pra gente. Coisa de dois minutos, eles subiram três cais de ouro. Num jogo que tava parelho durante 20 min. E eles conseguiram isso por conta de torre, por conta de wave. E a Penha ficou muito pressionada pra trás do rio, pra dentro da própria selva. E assim, pra mim o problema é o seguinte, a dificuldade que eu tenho é o seguinte. Eu olho pra essa composição da Penha, é uma composição que eu vejo a Gunn jogando. O que a Gunn faria com essa composição? Eu acho que a hora que eles tivessem tomando essa pressão ali aos 15 min, joga a esfera na mão ali do Nock e vai pra cima. E se perder, eles tentaram. E deu errado, na próxima tenta de novo, com desvantagem de 2 mil de ouro, 3 mil de ouro. Mas eu acho que a Penha tentou jogar muito o jogo da Liquid durante esse período da partida. E aí a gente foi na falta de atividade sofrendo. Mas eu não acho que a gente jogou mal. Pra mim era um jogo nosso. Até os 20 min a gente tava jogando muito bem. Faltou esse estalo, acho que essa jogada a mais aí pra gente vencer a partida. E ainda tem série. Então eu não acho que a Liquid jogou muito acima do que eu esperava, não. Então ó, não vai na minha calma não. Não toma água. Toma alguma coisa pra vocês tomarem mais iniciativa. Energia, pô, energia. E quem foi o MVP desse primeiro jogo aqui dessa série? É, tem que ser a nossa Kai'Sa aí, né, também do Yon. Que a hora que ele pegou, acho que foi um double ali, né, no comecinho da partida, ele já ficou muito difícil de encontrar nas lutas, de matar. A gente falou bastante sobre o Impet, falou bastante também sobre o Unt. Eu acho que o Unt, ele deu muito trabalho. O próprio CoreJJ também. Mas o que foram os pregos no caixão, essa Kai'Sa com 50% do dano da equipe. Cara, 49% do dano da equipe. Ele ficou muito fora de controle. E aí agora a gente tem... Pegou o barão também, né, pô. Aí agora a gente tem a escolha do lado, então. Vou perguntar pro Taka. Saka, você já tem essa informação aí? Você acha que agora a Pen escolheu esse blue side? International. É, conforme a gente vinha teorizando, né, o time da Pen agora permanece com a escolha de lado. Escolhe esse lado azul e não permanece o lado vermelho. Quase me confundi aqui. A Pen agora, guys, de fato, pega esse lado azul. Esse detalhezinho na fight final, né, também vê no replay depois. O NAR chegou no finalzinho do Mega. Então podia fazer muita diferença naquele lugar tão fechado se tivesse o NAR ali. E vamos ver, guys, se a gente consegue empatar essa série agora. A gente tem o direito de escolha de lado. E acho que o lado azul ajuda bastante a gente. Beleza, Taka. Daqui a pouco a gente tá de volta com você. Então era o esperado, né? Esse lado azul aí que você escolheu. Também acho que é uma coisa que fica bem amarga aqui pra nossa torcida. Que o lado vermelho tá difícil de fazer draft. Tem first picks muito fortes. E a gente não teve, né, acesso ainda desse lado azul. Vai ter o primeiro agora. E pra vencer a série, provavelmente ainda vai ter que vencer o lado vermelho. Mas vamos pra cima. Jogamos bem e a gente tava dentro do lado. E volta já, já.